E aí eu vou fazer o bolo dos 6 milhões que eu bati no YouTube, coloquei uma caixinha no Instagram, né, falando assim, um desafio, vocês queriam que eu fizesse para comemorar os 3 milhões do YouTube, porque antigamente fazia um desafio aqui, e aí vocês colocaram que eu tinha que fazer um bolo de 3 milhões, porque eu sou ótima fazendo bolo, né, porque aquele dia eu fiz um bolo de receita pronta, massa pronta, massa pronta, com a merda, a raiva, fez o mesmo que ficou perfeito, então por isso que ela vai estar aqui para me ajudar. É, eu tô te ajudando. É. A gente vai fazer tipo um lúcio, vou botar aí a referência para vocês, mas a gente vai fazer um bombom, né, o que é esse aqui, Raí? Creme de leite, leite condensado, gotas de chocolate e suco de maracujá. É amor, hein? Creme de leite para fazer chantilly e tem que botar um pouco de açúcar. E ênfase no cheiro de raiva, sinta o cheiro de raiva aí. Vai dar com um perfume maravilhoso. Micro-ondas. Chocolate para derreter no micro-ondas. E agora, o que a gente vai fazer? Ah, eu tô com medo. Ela tá bonita agora, imagina. Vou colocar esse chocolate aqui. Primeiro uma camada. Aí, ó, faz isso assim. Essa parte aí deixa a raiva fazer, né, pequena? Eu nem confio em mim. Deixa eu usar uma colher aqui para espalhar. Vou tentar fazer raiva um pouquinho. Sem deixar muito frio, não sabe, Duda? Assim, ó. Transparente. É, tem que pegar tudo aqui também, né? Esses buraquinhos também? Tem que botar mais forte? Não, não. Você vai espalhando só o que tem aí, que depois a gente vai fazer a segunda camada. Eu ia ser desclassificada no MCG. Eu ia passar vergonha. Então, aí agora a gente coloca no congelador e depois faz a segunda camada. Não, é tanto de muita coisa também. Passa igual. Tá bom aqui, tá ótimo. Não tanto com buraco, não? A gente vai vir com a segunda camada e vai consertar essas imperfeições. Imperfeições. Todo mundo é perfeito, aos olhos de Deus, viu? Você tá me esquentando aí e vai fazendo. Muito bem, gente. Pronto, agora aqui vai para o congelador. Gente, raiva parece com Raquel e bebê do bebê. Uma raiva mais gente boa. Não. E menos planta. Congelador. Aêêê. Tcharam. Tô com medo de cair. Não caiu. Com medo. Porque tá rachando, ó. Agora a gente vai para a segunda. Vamos botar a segunda. Segunda camada aqui agora. Aquele mesmo processo, ó. Só que por cima eu dou outro chocolate, né? Isso. São só duas camadas? É. Isso, derramou um pouco. Vou usar pra ler de novo, né? Tá. Uau. Pronto. Aqui agora volta para o congelador de novo. E agora a gente vai para a mousse de maracujá. É rapidinho, né? Fica no congelador, tipo... Para quantos minutos? Cinco minutos, dez minutos. No máximo. É rápido. É rapidíssimo. Não é tão bom o chocolate. Mas eu tô com medo. É um chocolate pela marca. É, eu vou fazer um bom assim. Minha mãe fica me olhando. Eu tenho vergonha de ver agora a fonte dela. Minha mãe fica assim, ó. Ela não, amiga. Os ingredientes da mousse. Primeiro, o leite condensado. Tudo isso, né? É uma lata só? Aqui tem dois. Creme de leite. Gente, eu amo tudo que tem maracujá, velho. Olha aqui a maracujá. Vai ficar bom? Tá ficando isso. Porque Rai que tem. Rai monopolisou minha receita. Ela não deixa de fazer nada. Eu acho que ela tá fazendo tudo, né? Mas eu tô tendo apoio moral aqui. Vai, Rai. Vamos deixar bater? Mas o crédito, é... Não precisa nem você falar, né? Porque tá bem, assim, demonstrado, né? Tá bem nítido. Que Rai tá botando uma na massa aí. O liquidificador. Pode passar? Pode. É pra você passar mesmo. Você é estrela também aqui, né, pai? Rai, ainda não entendeu o que é 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 o que é. Atenção. Tudo não sabe o que é pra abrir. Tirar a tampa do liquidificador. Não, minha pizza, véi. Precisa pisar. Vou esclaminar isso aqui. Você bota. Eu não vou encher, não, viu? Eu vou botar aqui. Porque ainda vem um chão de novo. Aí. Você vai no bolso e depois? Ah, não bota mais aqui, não, hein? Não, porque senão vai ficar muito. Ainda falta ainda o chantilly e a tampa. Agora, vai pro freezer de novo. Isso aqui pra colocar em cima do bolo. É, pra decorar. 13 milhões. Show. De bola. Vou limpar mesmo as quantas naturais melhor. Pra saber que vai sujar tudo. Mas tá muito sujo. É o creme de leite fresco. Vai colocar aqui pra fazer o... Por que é fresco? Porque eu acho que fica melhor pra fazer chantilly. Mas eu tô... Por que é fresco? Eu tô entebrado. Vai, vai, vai. Vai virar. Tem que enpedrar? Calma, vai, vai. Deixa comigo. Vai ter que abrir. E aí vai ter que cortar. Vixe, tem que enredar. Vai, vai se misturar. Agora, volta. Apareceu. Essa ou não? Deram muito. Parece aqueles cafés. Nossa, mas você nunca bebeu risquitinho. Isso aqui é seu? É daqui ou é do meu? Daqui. Ah, eu venho vindo fazendo o café gelado. Opa, risquitose. Agora que eu vou bater aqui. Uma. Dois. E agora é só bater. Ai, socorro. Eita. Olha, o ponto é esse. Quase não cai, olha. Olha, não cai. Agora, antes de a gente colocar o chantilly. Essa parte é facinha. Agora tem que quebrar. Bota uma assim do lado e do outro. Tá bom, vai ficar mole. Aqui, ó. Lembrar de deixar um espaço pra botar a tampa. Isso. Mentira. É. Sério? Deixa esse espaço aqui pra tampa. Derrete agora um pouco do chocolate de novo. Hum. E põe a tampa. E vem e tampa. Agora que eu vou usar o chocolate derretido aqui. Espera aí. Deixa eu tampar. Será que vai dar, Rai? Vai. É só espalhar. Esse chocolate tá quente? Tá. E não derrete os outros, não? Não. É fácil, né, fazer esse tapão? Tá bonito, viu? É sim. Bonito, bonito, tá muito. Agora é só congelador de novo. É, congelador. Durante quanto tempo? É até... É... Congelar. Até congelar. É. Ele tá o quê? Com ar? Sim. Ó, pai. Tá filmando em casa. Vai, Rai. Mostra porque ele vai desinformar fácil. Vai, mostra aí, gente. Porque ele tá com ar embaixo, tá vendo? Gente, eu tô com medo. Tem um arzinho ali. É, aí dá pra desinformar de boa. Bora, Rai. De... Tadam. Ó, viu como tá descolando? Eu acho que vai dar certo, viu, gente? Vai dar certo. É, eu tô tomando aqui. Vai, Rai. Foi. Quer ver? Isso, velho. É linda. Gente, meu Deus, deu certo. E, tipo, muito fácil. Agora tem que correr pra decorar, porque isso também vai derreter. Tem que ter esquentado, seu chocolate. Tem que ter esquentado, seu chocolate. Pode botar uma mais pra baixo, né? Não, mais em cima. Pode ser assim também. Aí fica melhor, né? Tá bonitinho. Eu boto aqui já, Rai? É. Mais um pouco. Aí. Pronto. Onde eu boto? Aqui, né? Aqui, assim. Pra cima? E assim, ó, de lado. Oi. Poxa. Não era pra ter colocado aqui, não. Não fazia horas. Não era pra ficar na frente. Por quê? Porque desse acabamento aqui, ó. Não era pra ficar. Dá pra gente tirar. E ele vai mudar tudo de novo, né? É só o lado, porque é o acabamento. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Eu tava elogiando aqui. Não, mas é sério. É outra coisa. Ó pra aqui. Ó pra aqui. Olha aí, Duda. Desse lado do que do lado de lá. Seu acabamento aqui. É, fica bem melhor, velho. Bem melhor. Assim, é? Isso. Você já ficou tostinho assim, hein? Ah, ficou lindo. Eee. É, 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 é. Vou fazer uma filmagem bonitinha agora pra vocês com o bolo de 3M. E aí. E aí. Que bolo bonito é esse, hein, galera? Vamos lá pra aqui a horas. A hora? Deixa eu ver. Obrigada por esses 3M, gente. Amo cada um. Beijo. Que bolo. Tá vendo? Você vai achar o cabelo mole? Perrou, Rai, perrou. Vai, Rai, gente. Tá mole, não. Rai. Oxe, como é que vai fazer isso aí? Passar uma outra pasta. Passar uma outra pasta. Passar uma outra pasta pra ver. Passar assim, ó. Essa parte. Doita. Essa parte. Trabalhando juntos. É, 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 é. Eita. Eita. Eu acho que é por isso que Dani chamando bota o pedaço. Você bota pegando dentro. Porque acho que o pedacinho nunca fica lindo, velho. Ai, filma aqui. Tá com uma carinha boa. Tá bom. Mas é muito bom. Você tá meio quente. Porque a gente não deixou muito tempo. Mas ficou uma delícia, velho. Por dentro. Faz assim, ó. Isso que é bom. Vai desmolar ele. E na hora de voltar pro congelador, acho que vai ter que voltar. Bolo do milhão? Mousse do milhão? Dois, três milhão. Agora ele tá incrível, né? Muito lindo. Meu Deus do céu. Tchau.